Bomba! Ronaldo bate o martelo por jogador! Veja essa! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que se passa na Raposa com exclusividade. O atacante Gilberto, uma das principais contratações para a temporada e que vive momento de pressão, recebeu elogios do comandante. Gilberto está há mais de 100 dias sem balançar as redes. O último gol foi em 14 de maio, contra o América Mineiro. Desde então, a relação com a torcida do Cruzeiro foi se desgastando, e o ponto alto das cobranças ocorreu nos dois últimos jogos do time como mandante. Se a gente fizer um recorte para um tempo atrás, metade das equipes da série a estariam buscando Gilberto como seu centroavante. Ele é um jogador que sabe fazer gol, com um faro de gol. Disse Zé Ricardo. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O clube, em busca de reforçar seu elenco, está mirando a contratação do renomado atacante chileno, Eduardo Vargas, atualmente vinculado ao rival Atlético Mineiro. A possibilidade de Vargas vestir a camisa celeste tem ganhado força, especialmente após o jogador expressar sua insatisfação por figurar como opção secundária no time alvinegro. Esta situação tem levado o atleta a considerar seriamente a possibilidade de uma mudança de áreas e a busca por um novo desafio em sua carreira. Eduardo Vargas, conhecido por sua habilidade técnica apurada e faro de gol apreciável, desperta grande interesse no cenário futebolístico. Sua trajetória de sucesso em clubes e na seleção chilena o torna um alvo cobiçado por equipes em busca de reforços de peso. O Cruzeiro, almejando fortalecer sua equipe e recuperar seu lugar de destaque no cenário nacional, enxerga em Vargas não apenas um reforço técnico, mas também um elemento que poderia revitalizar o ânimo da torcida e elevar o patamar de competitividade do time. Neste cenário, a negociação entre as partes ainda está em estágio inicial, mas a possibilidade de ver Eduardo Vargas atuando sob as cores do Cruzeiro é uma perspectiva que empolga a fanática torcida cruzeidense. Fica claro que o clube está atento às oportunidades de mercado e disposto a investir em nomes de peso para consolidar seu retorno ao topo do futebol brasileiro. Cabe ressaltar que, até o momento, nenhum posicionamento oficial foi emitido pelos clubes envolvidos ou pelo próprio jogador. Portanto, os torcedores aguardam com ansiedade o desenrolar dos acontecimentos, na expectativa de verem Eduardo Vargas desempenhando um papel fundamental na busca pelos objetivos do Cruzeiro na próxima temporada. E aí, torcedor? Gostaria de ver Eduardo Vargas com a camisa azul celeste ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.